Fábrica clandestina de ração é interditada. Cuidado, você pode estar dando essa ração pro teu cão. Família, hoje é impressionante o número de marca de rações que tem no mercado brasileiro. É ou não é verdade? A gente chega até a se apavorar. Tem marca que a gente nem pensava que existisse. Tu concorda comigo? Tirando ainda aquelas rações que são vendidas em sacos plásticos transparentes a vácuo que o lojista bota pra vender e que a gente não sabe que ração é essa. Nesse vídeo eu vou te falar sobre tudo isso. Vou te falar sobre essa notícia. Vou te falar sobre o perigo de você comprar algumas rações. Pronto, falei. Então eu te peço, compartilha esse vídeo porque ele vai deixar a galera antenada, isso tudo. Deixa o like, te inscreve e ativa aqui, ó, esse sininho. E não deixa de ver três rações boas e baratas. Não quer gastar muito, não quer baixar a qualidade da gação que tu tá dando pro teu cão? Então olha esse vídeo porque ele vai te ajudar. Então, família, a notícia é clara. Fábrica clandestina é interditada. E não era uma, eram mais de uma fábrica. Isso tudo numa chácara. Lá foi encontrada caça de animais de suínos que eram utilizados para produzir ração e que eram processadas de forma irregular, sem falar nas poucas condições de higiene. Se a gente compra uma ração de fábrica legalizada, tudo certinho, vistoriada e ainda dá problemas muitas vezes, quem tem cachorro sabe do que eu tô falando, agora tu imagina você estar dando uma ração de uma fábrica clandestina. Imagina o que pode acontecer com teu cão. Essa notícia me acendeu um alerta. Muito cuidado quando você for comprar uma ração e ela vier no saco, numa embalagem que você não identifique absolutamente nada. Como? Marca da ração, prazo de validade, empresa que produziu. Muita gente tá começando a me mandar mensagem dizendo, Professor, a verba diminuiu. E o que eu tô fazendo? Tô comprando ração vendido no saco transparente, onde não tem marca, onde não tem validade. E muitas dessas pessoas depois me retornam dizendo, Comprei uma ração assim e deu ruim. O cachorro ficou mal, tive que levar no veterinário. Então, se o teu lojista é de confiança, tranquilo. Agora, se tu não tem confiança no lojista, no pet shop, Pense duas, três vezes antes de comprar uma ração, Que vem embalada no saco, onde você não sabe a marca, Você não sabe a validade, se não tem ração vencida ali. Muitas vezes tem rações que estão com o princípio de mofo. O pessoal descarta a parte que dá pra ver o mofo, E coloca a ração que não dá pra ver o mofo ainda, Mas você pode ter certeza que lá vai estar o mofo. Depois você dá pro teu cão, e realmente pode acontecer algo não muito bom na saúde dele. Sem falar ainda, que muitas rações podem ser vendidas também, A dar vazão a essas rações vendidas clandestinamente. Esse vídeo não é longo, mas como eu tenho recebido muitas notícias nesse sentido, De pessoas que compraram essas rações em saco transparente, E deu problema me relatando, Eu tinha o dever moral de te alertar também. E de te avisar, se possível, procure dar uma ração sempre que você conheça a procedência, Que venha numa embalagem fechada, numa embalagem lacrada, Uma ração que você sabe que não é clandestina, que não está vencida, Que não tem nenhum problema ali. Então eu te peço agora, como utilidade pública, Compartilha esse vídeo, deixa o like, te inscreve e ativa esse sininho aqui, Porque tem muito vídeo importante chegando, Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, O canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.